E a Polícia Militar da cidade de Nova Londrina, pertencente à terceira companhia independente de Polícia Militar, apreendeu na manhã desta quinta-feira uma grande quantidade de entorpecentes. De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia de que poderia haver drogas escondidas em uma mata na área rural da cidade de Nova Londrina. Ao realizarem uma varredura na mata, os PMs encontraram toda essa quantidade de entorpecentes que você vai vendo nas imagens. Elas estavam escondidas sobre uma espécie de barraca improvisada com a lona preta, onde havia quantidade de tabletes de droga, possivelmente maconha, e uma bolsa, que também havia uma pequena quantidade de crack e munições calibre .22. Segundo a PM, no momento em que os policiais chegaram no local, não havia ninguém no esconderijo dessas drogas. Foram apreendidos cerca de 100 quilos de maconha, que seriam suficientes para atingir milhares de pessoas, prejudicando o convívio de muitas famílias da sociedade como um todo. De acordo ainda com a polícia militar, foram apreendidos mais de 143 quilos de maconha, 126 gramas de crack, 5 quilos de maconha hidropônica, que é a maconha cultivada em casa, 4 munições calibres .22 e também uma balança de precisão. Uma mega apreensão realizada pela polícia militar pertencente à 3ª Companhia Independente de Polícia Militar. Agora, a Polícia Civil irá investigar e tentar encontrar quem seriam os possíveis donos, proprietários de todo esse entorpecente que foi encontrado aqui na região noroeste do estado.